Dando início aqui a nossa sessão com esse projeto de lei, quero saudar aqui os alunos do terceiro ano do Colégio Wilson Jofres, professores, professoras, em especial, meu querido amigo mestre, mestrinho, sua esposa, Fátima, e a importância de nós incluirmos no calendário do município de Cascavel o Festival Nacional de Capoeira a ser realizado anualmente no último final de semana do mês de outubro. A justificativa desse projeto, em 20 de agosto de 1981, foi fundada a Associação de Capoeira Serpente do Oeste, entidade civil sem fins lucrativos de caráter individual e exputível, declarada de utilidade pública municipal e estadual, que mais tarde adotou como nome, fantasia, capoeira arte e luta, tendo como responsável técnico, Aristeu Oliveira dos Santos, mestre, mestrinho, oriundo de Curitiba, mestrinho veio para Cascavel com o objetivo de implantar e divulgar e enaltecer o esporte, cultura nacional, estimulando a comunidade cascavelense para a prática da capoeira como um instrumento formativo, contribuindo desta maneira para a formação moral e física da comunidade, tendo sempre em vista a valorização da capoeira como um instrumento adequacional e de resgate de brasilidade. Sendo prática da educação física regulamentada, caracterizando-se por um sistema de ataque e defesa de caráter individual e origem folclórica. Genuinamente nacional, a capoeira vem despertar o interesse pela sua origem e desenvolvimento como arte, esporte e cultura brasileira. Tal conhecimento no Brasil e exterior culminou no seu registro pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio cultural brasileiro, em 2008, e tombada como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco, em 2014. Nesse sentido, o mestrinho organiza anualmente, sempre no último final de semana do mês de outubro, o Festival Nacional de Capoeira, que tem por objetivo incentivar a prática da capoeira, resgatar e valorizar a história da arte, do folclore e da cultura negra do Brasil. E oportunizar para a comunidade, para que conheça a importância pedagógica da prática da capoeira, como valorização da nossa cultura para o bem-estar físico e mental e como atividade construtiva e orientada por tempo livre da criança e do adolescente, sendo prioritário. O evento conta com uma série de ações, como, por exemplo, promover a graduação dos alunos da Capoeira Arte Luta de Cascavel, realização de oficinas de samba de roda, capoeira angola, carimbó, bem como realização de palestras sobre o tema. Historicamente, o evento conta com a presença de escolas de nossa cidade e entidades sociais, além de auxiliar na promoção de projetos culturais desenvolvidos pelo mestre e mestrinho, como, por exemplo, capoeira e cidadania na roda da vida e brincando na praça e capoeira na escola. Nesse sentido, para auxiliar os organizadores do evento na promoção da capoeira e que tem importância ímpar em nossa cidade, é preciso reconhecer esta importante data e incluir o Festival Nacional de Capoeira no calendário oficial de eventos de Cascavel. Lembrando que o mestre e mestrinho também ganhou o Oscar da Capoeira. Parabenizo imensamente ele e sua família e a todos que acreditam que a arte muda vidas, transformam pessoas e, com certeza, está no coração de cada um de nós. Nessas imagens, meus alunos, meus queridos amigos, mostra o quanto é importante nós valorizarmos, prestigiarmos os nossos talentos. Nós vemos que aqui em Cascavel é um beijo de muita gente talentosa. Vendo aqui no trabalho grandioso que o mestrinho fez com essa conquista do Oscar da Capoeira, que tivemos também o privilégio de saudar e também dar o nosso depoimento, tivemos aqui, talvez alguns conheçam, nosso querido b-boy, Neguinho, que numa questão hoje inclusa a nível nacional e a nível mundial, já tem um legado enorme, cantando com grandes nomes, dançando, mostrando a nossa Cascavel para o mundo inteiro. Então, olha a importância da valorização. E vocês, que fazem parte de toda essa história nesse contexto? A cultura faz parte de cada um. Tem que ser prestigiada, realizada e, ao mesmo tempo, respeitada. Mestrinho, novamente, sucesso, muita luz, muita paz para você na caminhada. E os demais capoeiristas e mestres da cidade de Cascavel, temos um carinho apreço a todos. E, alunos, olha a importância, novamente, dizendo bem para vocês, assim, bem de boa, de uma forma bem papo reto. Esse reconhecimento, a valorização dos professores de vocês, do dia a dia de vocês, da vida de vocês, é de suma importância. Eu sempre digo, qual que é a maior revolução de todos? É o amor e o respeito. Respeitar todas as tribos, todas as cores, raças, todo mundo, da melhor maneira. E suas escolhas, não é verdade? A sua música, a sua vibe, e respeitar a criança, o idoso, a mulher, os animais, sempre digo, quanto é importante. E, nesse conteúdo que nós estamos colocando, nesse projeto de lei, eu também tenho que reconhecer e agradecer a minha equipe, o Calir, sempre pronto aí para fazer os projetos, trabalhar junto. E empresários, após nossos artistas locais, após nossos promotores de eventos. que o mestrinho, além de ser um grande mestre, ele também promove eventos. Cidadania, leva cultura, quanto tantos outros levam. E isso que é importante para a cidade. Hoje, nós estamos chegando a 350 mil, quase 400 mil habitantes. Daqui a pouco chegaremos a 500, um milhão. E vocês estarão tomando conta de uma frente muito linda na cidade, cuidando e zelando todos os dias por na cidade. Então, parabéns aos professores de São Jofre, belíssimo o trabalho que eles fazem, o reconhecimento aos mestres, que a gente diz, mas todos os dias, aos pais de vocês. Muito importante, galera, tá? Mestrinho, eu gostaria, para finalizar, que meu amigo e sua esposa pudessem ficar de pé, para a gente aplaudir de pé. Vamos aplaudir, mestre e mestrinho, a todo o seu trabalho, a todo o seu carinho apreço pela cidade, levando o nome de Cascavel para o mundo inteiro. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Peço voto favorável. Longa vida aí, a capoeira de Cascavel do mundo. Os geradores favoráveis, permaneçam com a questão, o gerador contrário se manifesta, aprovado pela totalidade de votos dos colegas geradores.